Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra vocês pessoal Não sei que horas vocês vão dar uma olhadinha nesse vídeo aí De repente é lá pela madrugada, né? Também costumo dar uma olhadinha nos vídeos aí de vocês aí, do pessoal que tem canal aí, madrugada aí adentro Pessoal, hoje é sábado, 25 de outubro, perdão, ih, tô adiantando, que vontade que termine logo tudo, né? Chega outubro, né? 25 de julho de 2020, são 13 horas e 10 minutos, isso, 13 horas e 10 minutos Estamos aqui já, Natal, RN, aqui é prolongamento da Avenida Prudente de Moraes Aqui uma via expressa, daqui de Parnamirim até o Centro de Natal Esse aqui é o prolongamento, ela vai se juntar com a Avenida Prudente de Moraes A Avenida Prudente de Moraes, chegando até o Centro de Natal Tá bom? Então, é... O palco da vez, né? O cenário da vez é aqui, é... Prolongamento da Avenida Prudente de Moraes Vamos mostrar um pouquinho de Natal pra vocês Né? Um pouquinho mais Os últimos vídeos aí tem sido... Bastante vídeos em Parnamirim Vou sair daqui de Parnamirim, mas aqui já é Natal Vou dar uma olhadinha com vocês aqui no... Em alguns pais aqui de Natal, tá bom? Vamos junto aí Passa no bonito aí, passou aí, ó Essa aqui é uma via expressa, essa aqui era Duna Foi cortado, né? Cortaram aqui essa... Essa via expressa aqui Tá? Eu tô aqui, depois eu vou retornar pra vocês E vou gravar aqui Cidade Satélite Tô na Cidade Satélite Passando aqui por Cidade Satélite Depois eu explico melhor pra vocês aqui no retorno Cidade Satélite Tá bom? Vamos aqui na frente aqui um pouquinho mais Só estamos aqui chegando aqui no bairro de Candelária Área nobre de Natal Bairro da Candelária Gravar um pouquinho aqui pra vocês aqui no bairro da Candelária Aqui pra vocês, tá bom? Hoje a gente vai gravar aqui Candelária, Cidade Satélite O bairro da Candelária é um bairro nobre, né? Uma área aqui do sul de Natal E... Vou gravar um pouquinho pra vocês aqui Bairro residencial, mas também com toda a estrutura comercial Toda a infraestrutura de comércios aqui Essa aqui é a Avenida Prudente de Moraes Eu falei, vou estar o Tava ali no prolongamento Tô na paradinha ali Retornei gravando aqui já Tô na Prudente de Moraes Qualquer vídeo, o último vídeo ficou muito longo Parece que vocês não gostaram muito Do vídeo muito longo O pessoal pedia vídeo longo A gente fez mais longo Não sei, acho que não gostaram muito Enfim Vamos diminuir um pouquinho agora, né? Tô aqui no bairro da Candelária Pra vocês Vou fazer aqui o retorno aqui pra vocês Um bairro muito bom Da capital aqui do Natal Né? Com uma infraestrutura muito boa Comércio E de casas, né? De apartamentos aqui também tem o alto da Candelária Tá? Um bairro muito bom aqui em Natal Tô gravando aí pra vocês Candelária Sábado Sábado Esses dias tem Esfriado aqui em Natal E Panamirim também aqui, né? Região metropolitana aqui Coladinho aqui, né? Esfriado bastante aqui Mas hoje tá um dia bonito de sol aí E Candelária 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 é cortada aqui pela Avenida Pro Dentro de Moraes Que dá acesso A Universidade Federal Do Rio Grande do Norte É... Um bairro bem localizado Ó, é demais aqui em Natal, né? Muito bem localizado Um bairro bem localizado É... Um bairro bem localizado 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 Vamos lá. 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 Pessoal, vamos chegando aqui Conjunto habitacional Cidade Satélite Um dos maiores Conjuntos habitacionais Da América Latina, não sou eu Estou dizendo não Pode ir lá no Wikipédia Lá, está lá Um dos maiores Conjuntos habitacionais Da América Latina América do Sul com certeza Mas eu vi no Wikipédia da América Latina Ele é um dos primeiros Conjuntos habitacionais do Brasil Nos anos 80 Já falei isso Mas eu acho que não tinha gravado aqui dentro Realmente Junto com Valentina Figueiredo Acho que João Pessoa Eles são assim Gigantescos Cidade Satélite não é um bairro O bairro Cidade Satélite Não, Cidade Satélite é um bairro aqui Chama-se bairro Pitimbu Pitimbu O bairro é Pitimbu Aí o satélite Pitimbu Junta aqui Bairro Conjunto Cidade Satélite Conjunto dos bancários Vale do Pitimbu Certo? Então assim Mas só o Cidade Satélite O último censo que eu tenha Pesquisei Há 20 anos atrás Tinha 23 mil habitantes Quer dizer Você imagina que hoje Deve ter dobrado É uma cidade Nós estamos aqui no Cidade Satélite O Cidade Satélite Ele é Tem Cidade Satélite 1, 2 e 3 São 3 etapas Ele foi construído em 3 etapas A etapa 1, a 2 e a 3 Aí são nomes de pássaros Nome de serras E acho que nome de rios As ruas Aqui onde a gente está aqui Precisamente é Conjunto dos bancários Que é Faz parte aqui Do Conglomerado aqui Do Vale do Pitimbu Está Satélite Tá bom? Então aqui Tudo nessa passadinha rápida Para vocês aqui Para vocês A gente só tinha Os últimos vídeos Foram vídeos de De Parnamirim Então gravar um pouquinho Natal Que é Que a nossa praia De fato assim Junto com Parnamirim A gente grava vídeo aqui Parnamirim Natal Macaíba Essa região aqui Metropolitana Retornando aqui Para pegar o prolongamento E vou aqui Eu saí aqui do bancário Do satélite Bancários E vou aqui Para Para a primeira etapa Do satélite Tá bom? O satélite Esse prolongamento Aqui Da Planeira de Moraes Ele corta O conjunto habitacional Cidade satélite Então Vamos continuar aqui No conjunto habitacional Cidade satélite Bairro também Muito bom O satélite é muito bom mesmo Você morar aqui Muito tranquilo Bom mesmo Tranquilo Tranquilo não existe Tranquilo 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 Estamos no Brasil Mas Acabou Isso aqui Se eu não estou enganado É a segunda etapa Terceira etapa É lá onde a gente vê Isso aqui Acho que é a segunda etapa Do satélite Aqui é o anel viário Aqui do estado satélite Travar um pouquinho Para vocês E aí Só Percorando A frente Um pouquinho Cidade satélite Aqui Já estamos aqui Na primeira etapa Do cidade satélite Eu passei aqui Eu não entrei nas ruas Eu só estou passando aqui No anel viário Principal Mas aqui é Bem grande São três etapas Primeira etapa Aqui do conjunto Estudado satélite Porque assim Eu sei que aqui é a primeira etapa Segunda etapa Terceira etapa Não sei o que conhece mais Aí até Se quiser colocar aí no vídeo Coloquei como primeira Segunda Terceira etapa Aí Eu entendo que aqui É a primeira etapa Mas alguns até acham Que é a terceira Então Quem conhecer melhor aí Sobre cidade satélite Aqui em Natal Quiser descrever no vídeo aí Não tem problema não Pessoal Estou falando 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 E Não disse para vocês O mais importante O mais importante Não é vocês Clicarem lá Nem curtirem Nada não O mais importante É vocês comentarem lá Fico muito feliz Quando vocês comentam Interagem com a gente aí E Fico muito feliz Por vocês estarem no canal Aí Assistindo os vídeos Comentando É Falando Dizendo Olha Se vocês quiserem É Isso não é assim É Você fala Sobre essa etapa Não é a primeira etapa É a segunda É a terceira Comentem aí Bastante Pessoal Né Ah Candelária Foi O bairro foi fundado Então Bora De ir lá E Complementar Aí Eu fico Feliz Gosto quando vocês Interagem aí Com o canal Tá bom Fico muito feliz mesmo Aí aproveita Curte Né E se possível Dá uma compartilhada Aí pra gente Estamos aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui pessoal Tem um BO Ali ó Isso aqui Tem um BO Aqui É Aqui Eu vou dar um Girozinho aqui Na Pra mostrar pra vocês Se dá pra mostrar aí Aqui é o CT aqui Natal Né Vamos assim Do Paris Saint Germain Né Paris Saint Germain A escolinha Né Deles aqui Certo É lindo demais Aqui Muito estruturado Aqui Lindo 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 Eu vou Dar um Giro aqui Pra vocês Verem É Muito bonito Aqui Deixa eu ver Se eu passo aqui Pra vocês Verem Paris Saint Germain Aqui na tal Escolinha Do Paris Saint Germain Tem várias Vários campos Aqui né Quadras e tal É muito estruturado Aqui no Cidade Satélite Isso aqui Antes era o CT Do Zico Né O campo do Zico E aí agora É o CT É o Centro de Treinamento Aqui A escolinha Né Do Paris Saint Germain Estou mostrando aqui Pra vocês Tá bom Então É Sábado 25 de Julho Julho Robson Julho De 2020 São 13 horas e 45 minutos Encerrando pra vocês Aqui Esse vídeo Espero que vocês Gostem Aí né Tá bom Estamos Pegando aqui A marginal Da BR-101 É Aqui é Limite Município Natal Panamirim Aquela próxima Vagora Eu já gravei Pra vocês Aqui Estou Retornando Aqui pra casa Fiquem com Deus Um bom sábado Maravilhoso Domingo Que Deus abençoe A semana que vocês Final de semana E a semana que vai vir Se cuidem Vou sair aí Coloca a máscara Com álcool gel Chegar Lava as mãos Vamos cuidar Né pessoal Não tá fácil Tá bom Então Fica com Deus Salmo 23 O Senhor é meu pastor Nada me faltará Coloque isso na sua vida Sempre em primeiro lugar Tudo vai dar certo Em nome de Jesus Tá bom Eu tô com Deus Um ótimo e maravilhoso Final de semana Pra vocês E pras suas famílias Tchau